Desde crianças, somos ensinados que as bruxas são mulheres más, com narizes enormes e que sentem prazer em fazer maldades. Podemos ver essas coisas em desenhos da Disney, filmes que passam na sessão da tarde ou até mesmo na história da humanidade. Sempre houve uma batalha entre pessoas que eram acusadas de bruxaria e a igreja. Antigamente, principalmente na época da Inquisição, mulheres consideradas bruxas eram perseguidas e mortas. Isso também aconteceu aqui no Brasil. E no vídeo de hoje, eu irei mostrar para vocês os casos de mulheres que morreram acusadas de bruxaria. Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. No imaginário popular, quem pratica a magia tem o objetivo de ter domínio das forças da natureza. E assim, de produzir fenômenos contra ela com o auxílio de forças ocultas vindas do além. Algo que envolve muita superstição. Antigamente, a bruxaria era coisa do demônio. Feiticeiras faziam sexo e pactos com o diabo para conseguirem ter o que queriam. Bom, você pode discordar disso, mas é esse o pensamento que muitas pessoas tinham no passado. Esse pensamento trazia muitos problemas sociais, morais e religiosos. A população tinha medo das bruxas e dos magos, que faziam feitiços para prejudicar pessoas, matar animais, conseguir amor ou desamor, morte, cegueira, doença e coisas do tipo. O resultado? As pessoas que estavam supostamente ligadas à bruxaria eram queimadas vivas. No Brasil, durante o século XVI, muitas pessoas foram acusadas de bruxaria. Até mesmo, quem tinha a sabedoria da medicina natural corria o risco de ser considerada bruxa. Mas então, que tal começar a falar das mulheres que foram mortas por serem consideradas bruxas no Brasil? A primeira vítima que vou citar hoje se chamava Mima Rinardi. Mima Rinardi foi uma suposta bruxa franco-brasileira, sendo a vítima mais conhecida no Brasil no período da caça às bruxas. A francesa, que tinha vindo para o Brasil, morava em São Paulo. Mima era uma mulher muito bela e cobiçada pelos homens. Porém, ela era casada com René Rinardi. Os homens da cidade achavam Mima uma mulher maravilhosa e resolveram que precisavam dar um jeito no seu marido para que ela pudesse ficar livre. Segundo contam as histórias, René Rinardi foi morto e Mima se tornou uma viúva de situação financeira difícil. Nessa época, não era aceitável uma mulher se casar duas vezes. Mas, além disso, não havia muitas maneiras de uma mulher conseguir se sustentar trabalhando, a não ser que fosse em um prostíbulo. E foi exatamente isso que Mima Rinardi foi fazer. Ela estava desamparada e precisava de dinheiro para sobreviver. Depois de ir morar em um prostíbulo, os homens que tinham planejado o assassinato do marido de Mima ficaram muito felizes, até porque tinham conseguido o que eles tanto queriam. O fato de Mima ter ido para um prostíbulo pode até ter agradado os homens, mas suas esposas não gostaram nada dessa ideia. A presença de Mima incomodava as outras esposas e elas não aceitavam que uma prostituta tão bela chamasse a atenção de seus maridos. Foi então que começaram as perseguições. Muitas pessoas começaram a acusar Mima de bruxaria e de estar enfeitiçando os homens da cidade. Seus feitiços deixavam os homens completamente apaixonados e fascinados por tanta beleza. Nesse tempo, a igreja tinha um grande poder no Brasil e seguia as leis portuguesas. Diante dessas acusações, Mima Rinardi foi julgada e considerada uma bruxa. Com isso, sua sentença foi ser executada em praça pública. Ela foi queimada viva em uma fogueira na cidade de São Paulo, em 1692. Outra mulher que foi considerada bruxa no Brasil se chamava Maria da Conceição, também moradora da cidade de São Paulo. Maria da Conceição foi outra vítima do movimento da caça às bruxas, mas desta vez no ano de 1798. Lembra quando eu citei que as mulheres que tinham o conhecimento da medicina natural eram consideradas bruxas? Pois é. Esse foi o caso de Maria da Conceição. Ela sabia muito bem como utilizar ervas medicinais. Sua fama na cidade era de que ela conseguia curar enfermos usando plantas, algo normal nos dias de hoje. Contudo, nessa época, essa era considerada uma prática sobrenatural. A partir das plantas, ela conseguia preparar medicamentos que curavam pessoas doentes, sendo um ótimo recurso para a época, já que as pessoas tinham pouco conhecimento sobre a medicina. Porém, um padre da região chamado Luiz não via as práticas de Maria da Conceição como bons olhos. Até porque, nesse tempo, tudo que não podia ser explicado pela igreja era algo suspeito. O padre Luiz criticava o uso da medicina natural de Maria da Conceição e, um dia depois de terem um desentendimento, o padre resolveu fazer algumas acusações contra esta mulher. O que era um pequeno desentendimento se tornou um grande alvoroço. O padre resolveu denunciar Maria da Conceição por bruxaria e heresia. E, mais uma vez, seguindo as leis de Portugal, Maria da Conceição foi julgada pela justiça. A lei portuguesa, como eu já citei anteriormente, era contra a feitiçaria e isso foi usado contra a suposta bruxa no seu julgamento. Maria da Conceição foi julgada e condenada à morte na fogueira. Viram como a ignorância pode levar as pessoas a cometerem atos de crueldade? Mas, acalmem, que eu estou apenas começando. Esses são alguns dos casos de pessoas que foram executadas por supostamente serem bruxas. Agora eu vou contar o caso de três mulheres que foram acusadas de feitiçaria no mesmo ano. Ursulina de Jesus. Era uma brasileira que morava na cidade de São Paulo no ano de 1754. Sua história é um pouco diferente das outras. Um pouco mais trágica, na minha opinião. Ursulina era casada com um homem chamado Sebastiano de Jesus. Os dois passaram um bom tempo juntos, mas pelo fato do casal não conseguir ter filhos, Sebastiano começou a pensar que isso poderia ser algum tipo de bruxaria vinda da parte de sua esposa. Sebastiano então começou a dizer que Ursulina tinha feito um feitiço para deixá-lo estéreo. Ele afirmava que sua esposa tinha roubado toda a sua virilidade e que por isso eles não conseguiam ter filhos. O resultado, vocês já devem imaginar. As leis de Portugal ainda regiam o Brasil e por essa questão Ursulina foi julgada. O fato mais revoltante de toda essa história é que a amante de Sebastiano testemunhou contra ela o que custou a sua vida. Ela foi condenada a execução em praça pública. Ursulina foi mais uma mulher queimada viva na fogueira. Depois de sua morte, Sebastiano de Jesus se casou com a sua amante e formou uma nova família. Porém, não existem informações se ele conseguiu ou não ter filhos. Você também ficou revoltado? Muitas pessoas comentam que Sebastiano suspeitava que era estéreo, mas que fez tudo isso para ficar livre e se casar com sua amante. No mesmo ano, houve também a acusação de duas outras mulheres, mas não temos notícias se elas foram executadas. Nesse caso, a justiça eclesiástica, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, recebeu uma denúncia contra duas mulheres, Tereza Leite e Escolástica Pinta da Silva, mãe e filha. Supostamente tinham feito um pacto com um demônio e assassinado o marido de Escolástica, Manuel Garcia, por meio de bruxarias. Essa história surgiu recentemente em um trabalho da pesquisadora e filóloga Narayan Porto. Em sua pesquisa de mestrado Feitiçaria Paulista, Transição de Processo Crime da Justiça Eclesiástica na América Portuguesa do século XVIII, tal pesquisa foi apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e foi feita a partir de análises de manuscritos originais encontrados na Cúria Metropolitana de São Paulo. Os manuscritos versam sobre um processo de crimes envolvendo as duas mulheres. Infelizmente, não se sabe o destino dessas duas acusadas, mas provavelmente elas foram parar na fogueira. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos a um caso muito recente que nos faz pensar o quanto uma notícia falsa pode custar a vida de uma pessoa. Fabiane Maria de Jesus. Era uma dona de casa de 33 anos que foi morta no dia 5 de maio de 2014. Só que no seu caso, não houve envolvimento de Portugal e nem da igreja. Fabiane simplesmente foi espancada até a morte por moradores de Guarujá, no estado de São Paulo. Surgiu um boato na internet com um retrato falado que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O boato dizia que uma mulher estava sequestrando crianças para realizar rituais de magia negra. Junto ao boato, estava um retrato falado de uma mulher que se parecia muito com Fabiane, porém, tudo não passava de fake news. O retrato falado desta mulher tinha sido feito por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta de um crime que havia acontecido há dois anos antes do assassinato de Fabiane. Foi então que no dia 3 de maio de 2014, Fabiane ofereceu uma fruta para uma criança que estava na rua. A mãe da criança viu a cena e confundiu Fabiane com a mulher do retrato falado, que circulava pela internet. E isso gerou um processo de fúria entre os moradores da região. Fabiane, Maria de Jesus, mãe de duas crianças, foi espancada até a morte por mais de 100 pessoas. Depois de ser linchada, muitas pessoas afirmaram que Fabiane segurava um livro preto, o que supostamente seria um livro de magia negra. Mas a verdade? Fabiane segurava nada mais que uma bíblia da capa preta, que nada tinha a ver com magia negra. Esses foram apenas algumas histórias. Casos de pessoas sendo mortas por serem acusadas de bruxaria eram algo comum, tanto que é possível encontrar uma página do Wikipedia com dezenas de nomes de pessoas que foram executadas, por supostamente serem bruxas, para mim. Esses fatos só reforçam a ideia de que a ignorância cega as pessoas, fazendo com que elas cometam barbaridades. Bom, este vídeo chega ao seu fim, mas com certeza iremos nos encontrar no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.